É duro, pegaram, deixa o pegando Salve comigo, gostou de mais um vídeo diretamente Marcelo Lávito E no vídeo de hoje, oferecimento de tsunami, certo? Aqui, você não sabe, hoje, desafio do tsunami Acerta o copo Você vai te chamar um like, porque eu vou acertar agora Deixa o like, porque eu acertei E agora você vai deixar um comentário, porque eu vou acertar aqui Comenta aí, tipo de vídeo que você quer ver Pega a pessoa e joga na piscina Bota o desafio mais avançado Joga a pessoa debaixo de um avião Se a gente joga Porque o desafio mais avançado Já é normal para a gente Manda o desafio mais criativo Para a gente fazer aqui no canal da mansão E aí, vamos ficar aqui, pessoalmente Mas é par Peraí, peraí, peraí O Chico, o do homem O Lopes, você escolheu? Par Você falou par, certo? Nossa Bora Sete é par Opa, sete Quatro e dois é quanto? Você pôs cinco Eu coloquei quatro Não vai Eu vou par Para o meu time O Lopes Eu puxo para o parceiro do Fernandinho A Raiane É uma coisa, velho Eu falei Tá bom Só para a revolta E aí, pai Quem vai ser o primeiro do time aqui? Certo? Tu vai ser quem? Quem vai ser o primeiro de lá? É Quem vai ser o primeiro de lá? Dois é o número oito Dois é o número oito Pó Quem? Dois é o número oito Esse aqui já é outra coisa Pode começar? Pode Pode Mas esse lado aqui da mesa é ruim, viu? Olha aqui como vai virar Aqui também, ó Não, aqui, ó É virar Vai, João, ali, ó Vai Vai, João, ali, ó Vai, João 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 Caralho! Foda-se, tá foda, mano! Que é o quê? Tua vota na tua mão! Como eles falaram de zero, acho que a Chelsea tá pros três, né? É o desafio. Não, é... Não! Eu vou dar um... deixa eu ver aqui um negócio aqui. Ah, mas... Deixa eu andar ali na água ali! Ah, nossa! Nossa! Na água é demais, parceiro. Na água é demais, não, mano. É demais na água. Na água é demais. Ô, parceiro, tolei. E o casaco, logo a calça. E o casaco, logo a calça, já fica só... Eu tava bonitinha. Eu também pulei na piscina outra, né? Que eu amei. E agora? Ah, vou dar uma... não, né? Eu prefiro muito pular na piscina. Eu viro... eu viro mortal... Então, beijando lá na piscina. Beijando lá na piscina. Beijando lá na piscina, então... Beijando lá na piscina, então... E beijando lá dentro da piscina. Tadinho! Nossa! Caralho, vai! Vai! Vamos lá, família! Vamos lá, família! Eu só me ferro, família! Por que será? Você vai beijar quem? Hã? A tia, Lopes! A tia! Jogando! Ah! Tá enfiada! Ó, tem que botar só ali na piscina! De novo, família! De novo, de novo! É um inferno, família! Tem que fazer o que? Agora! Dá um beijar e pule na piscina! Dá um beijinho aqui! Não! Pule na piscina! Dá um beijinho nela! Jair, ela não quer entrar? Então você pula! Molha aí, beijar ela! Vai lá! Vai lá! Um, dois, três já! Cadê ela? Mas não era para ela pular junto? Não era, mas ela não quer? Então ela vai pular! Pula! 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 Tem que f*** por você, né? Faz o que? Tomar no fute! Beijinho com gosto de água! Vai! Calma aí! Calma aí! Vai! 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 Um! Dois! Três! Já! Vai! Bora! Sai! Beija! Rápido! Nossa! Vocês caíam para dar para beijar esse menino, né? Aí depois da frente eu estava beijando ele! Não! Estava beijando esse e você encontra o outro! Não estava nada! Pronto! Agora um beijão agora! De limpa! De limpa! Vem com você! Deixa o pé! Deixa vocês pegarem! Vem com você! A minha força é duro! Deixa o pé! Deixa o pé! Deixa o pé! A gente já deixa o like! Se inscreve no canal! Ative o sininho! Pra ter mais vídeo como esse! Diretamente na mansão nobre! Diretamente! Nação nobre vai! De! Toc! 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 Toc!